Fala família de loucos por Dryol. Pessoal, você já teve alguma vez que parar tua obra por causa do eletricista? Porque o eletricista não pôde fazer lá a parte dele, ligar a tomada ou puxar um fio lá pra mais um ponto de luz ou coisas assim? Cara, isso já me aconteceu diversas vezes, inclusive na obra que nós estamos fazendo atualmente. Tivemos que parar lá dois dias a obra. Por quê? Porque o eletricista não conseguiu estar na obra junto com a gente trabalhando ao mesmo tempo. Eu não sei se isso já te aconteceu, mas pra você que trabalha como empregado liberal, você que não é empregado de carteira assinada, você sabe que isso é péssimo. Então dessa vez, cara, eu falei, caramba, eu vou comprar um curso, que eu já tô pra comprar um curso de elétrica online há um tempão, só enrolando, só enrolando, nunca compro. Então eu falei, não, dessa vez eu vou tomar atitude, vou comprar um curso, vou assistir, meus filhos que trabalham comigo também vão assistir, e a gente não vai ficar mais na dependência do eletricista aí na obra. Cara, falei com um amigo que ele havia feito um curso há um tempo atrás de elétrica, e ele tava atuando, fazendo ele mesmo os próprios trabalhos dele de elétrica. Então, pô, falei com ele, ele falou, cara, pode fazer lá, Rock, o curso é muito bom, o cara lá ensina a fazer os pontos de elétrica, instalar disjuntores, instalar tomadas, instalar os pontos de luz de forma correta, ensina as cores dos fios, ensina todo o material, o curso tem apostila, tem certificado, o curso é muito bom, e ainda tem acompanhamento pelo WhatsApp. Eu falei, pô, cara, pô, legal o curso, então, quanto é que é esse curso? Ele falou pra mim, pô, Clarroca, o curso tá R$97,00 numa promoção. Quando eu comprei, comprei mais caro, mas agora ele tá numa promoção por R$97,00. Cara, eu tô fazendo as elétricas agora, e o que que tá acontecendo? Tô fechando o cheço, e tô fechando a elétrica, então, tô ganhando muito mais dinheiro. Cara, e você fazendo lá uma eletricazinha, botando os dois pontos de luz lá, tu já ganhou esses R$97,00, mais do que esses R$97,00 aí, que você tá pagando no curso. Pessoal, o curso é muito bom sim, cara. O professor, ele explica o passo a passo. Retorno, a minha afiação, que eu chamo de retorno, do meu interruptor, e foi até a minha lâmpada. Ok? Eu achei o curso muito bom, apesar de ser um curso de elétrica básico, mas é aquilo que eu preciso, e aquilo que você trabalha com o Dryol, também precisa, pessoal. Vale a pena, galera. Pode comprar que vale a pena. Porém, pessoal, deixa eu ser claro pra você, tá numa promoção, e eu não sei até quando vai essa promoção. Se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou você pode me pedir também, sabe onde? Pelo meu WhatsApp. Tá bom, galera? Fica essa dica aí pra você. Um abraço aí, galera. Fica com Deus. Você que, como eu, é louco por Drywall.